Maria Marta diz o seguinte, meu tema é utilizar a tecnologia como recurso contextualizado na alfabetização. Como posso desenvolver esse tema? O tema você já tem, que é a tecnologia como recurso na alfabetização. Agora, o importante seria delimitar esse tema. Então, utilizar a tecnologia é algo muito amplo. Se a gente for levar giz e lousa, é tecnologia, é emprego de técnica para a produção de material. Agora, a utilização de tecnologia de comunicação e informação como recurso contextualizado na alfabetização. Ou para a promoção de jogos, jogos eletrônicos que auxiliem a alfabetização. A produção de um giz, a produção de uma lousa, faz uso de tecnologia. Se a gente for levar no estrito senso da palavra, é isso. Agora, tecnologia da informação e da comunicação. Jogos eletrônicos, por exemplo. A gente está fazendo uso da tecnologia da informação e da comunicação neste momento para auxiliar no seu trabalho acadêmico. Então, como que você utilizaria essa tecnologia da informação e da comunicação para auxiliar no desenvolvimento da alfabetização? Seria através de jogos? Seria através de vídeos? Seria através de produções? Olha, então eu vou colocar ali os meus alunos no Canva e aí, a partir da criação de imagens que eles forem criando, a gente vai trabalhando a alfabetização. Olha, já pensei até, era uma sequência didática aqui. Mas o que ela chamou de recurso contextualizado é trazer algo do dia a dia para ele aprender, para alfabetizar, não é isso? Sim. Você pega, vou pegar uma habilidade da BNCC. Inferir sentido de humor numa frase ou num texto. E aí você coloca as crianças para produzir meme. A criança senta lá na frente do computador, você vai produzir um meme sobre um determinado assunto. Então, ok, a parte das imagens, beleza. Aí vem a parte da escrita. Você está trabalhando o recurso da alfabetização. Você está construindo as palavras que vão trazer a condição de criança alfabética para ela. Então, tem várias, inúmeras possibilidades de você desenvolver esse tema. Eu sugiro, Maria, que você pense numa proposta de sequência didática. Você pode fazer uma proposta de sequência didática com foco numa habilidade, tendo como o recurso a tecnologia da informação e da comunicação. E aí você desenvolve o seu TCC em cima de uma sequência didática. Tem até um vídeo específico que eu falo sobre isso. Tem vários vídeos aqui nos dois canais que falam sobre o uso de sequência didática para o TCC. E é uma proposta bem interessante. Descubra o caminho para o sucesso com o TCC Agora Vai. Nossa plataforma exclusiva oferece um método comprovado de produção do TCC em apenas oito módulos, com aulas diretas e objetivas que vai desde a escolha do tema até a apresentação para a banca. Além disso, você recebe suporte personalizado via WhatsApp com os professores Fábio e Ivan, incluindo chamadas de vídeo para dúvidas complexas. Envie seu trabalho e obtenha feedback detalhado. Também vai ter acesso ao grupo VIP no WhatsApp para interagir com outros alunos e acesso a muitos outros bônus. No final do curso, receba um certificado de 60 horas. Está esperando o quê? Acesse TCC Agora Vai.com.br e faça já a sua matrícula. Acesse TCC Agora Vai.com.br e faça já a sua matrícula.